Maior do que aquela que a gente consegue carregar e você vai ter forças, assim como todos nós Vamos ser forças para todas as lutas da nossa vida, tá bom? Ela falou e a gente também falou sobre o diagnóstico precoce Quais são os sintomas iniciais do Alzheimer, doutor? O Alzheimer é um quadro demencial, a demência é o que? Perda de várias capacidades cognitivas Que isso envolve o que? A capacidade de você ter uma relação social, a fala, né? E também a memória, a memória normalmente é a primeira afetada Então na fase que a gente chama até pré-assintomática, a pessoa mesmo começa a notar que alguma coisa é diferente Os familiares notam, né? Mas aí chega um determinado momento que a memória começa a falhar No caso da doença de Alzheimer, o mais comum é isso E a gente tem que lembrar, você falou no início do programa, que é uma doença cada vez mais comum O envelhecimento da população, para você ter ideia, o fator independente mais importante é a idade Quem chegar, se Deus quiser, acima de 80 anos, chega até 30% Então é uma incidência muito alta, né? No Brasil a gente tem mais de um milhão e meio de pessoas com Alzheimer Então todos os sintomas iniciais são relacionados à memória, no caso da demência de Alzheimer Perfeito! Agora, se é importante fazer o diagnóstico precoce, é porque tem algo que possa ser feito precocemente? Perfeito! A doença de Alzheimer, infelizmente, a gente não tem nada que mude o curso da doença Então existe um remédio que vai dizer assim, essa pessoa vai parar de ter Alzheimer, não vai evoluir Mas você consegue controlar os sintomas Então normalmente o que incomoda essa família, que foi falado aqui, como as outras, são alguns fatores comportamentais Existem medicações que conseguem controlar isso Então tem muitos bloqueadores que mexem com a questão do neurotransmissor que a gente chama de acetilcolina Que ajuda nessa parte Então o paciente, quanto antes tiver diagnóstico, antes ele vai começar essa medicação E o curso da doença, ele não vai mudar quanto a temporalidade, mas a qualidade de vida vai melhorar muito É, isso é importante, né? A gente procurar sempre oferecer qualidade de vida para quem está sofrendo com a doença Porque na verdade é uma doença que vai afetar o paciente, eu penso que no estágio inicial, mas logo afeta a família toda, né? Você tem ideia, a importância do tema é a doença que os Estados Unidos mais investem em pesquisa Realmente não avançou muito, a gente como médico tem que ser sincero Nos últimos 10 anos a gente não teve um avanço de mudar o curso da doença, mas é a doença que mais causa custo Porque tem a questão do paciente e também tem todos os familiares E hoje, até na medicina, a gente usa muito o cuidando do cuidador, né? Porque o familiar, eu até brinco com meus pacientes quando tem uma doença, assim, já criou o grupo de WhatsApp da família Porque vai precisar de uma rede de apoio muito grande É emocionalmente difícil, a pessoa, como ela mostrou ali, às vezes fica instável Na parte mais relevante do ser humano, que é a cognição Então, às vezes a família não confia para deixar sozinha, não confia para sair E realmente aquela pessoa tem uma dependência muito grande dos familiares E realmente a família precisa ficar muito atenta, né? Porque não é incomum receber pedidos Eu, por exemplo, recebo muito pedido de ajuda de pessoas que perderam seus familiares idosos Porque eles se perderam, né? E aí eles não conseguem voltar para casa, não lembram o número do telefone Então é muito importante a gente ficar realmente extremamente atento Você falou que as pesquisas não param de evoluir lá nos Estados Unidos Mas me parece que tem uma medicação nova, uma injeção, inclusive, que eu já sei que é caríssima Ainda não temos no Brasil Mas essa é uma das possibilidades, né? Foi um debate muito grande, até no campo médico O QFJ aprovou e muita gente questionou Porque é para uma fase muito inicial da doença, né? Então o fato é que a gente já tem uma medicação aprovada Que pode, a primeira que pode mudar o curso Mas o grande debate que se tem é o custo muito alto, né? E o ganho funcional, os neurologistas têm debatido muito Que é para uma população muito específica Então quando sai na mídia, dá a impressão que é para todo mundo Começou o diagnóstico, vai tomar Mas são situações muito específicas, né? Aqui no Brasil, a Anvisa ainda não autorizou Mas lá nos Estados Unidos, a FDA já deu esse primeiro passo Mas não deixa de ser um caminho, né? A gente já entende muito bem a doença de Alzheimer A gente sabe que é uma dificuldade de comunicação dos neurônios Então forma proteínas amilóide que dificultam essa comunicação Em especial no lobo temporal, que é a região da memória Isso tudo a gente consegue ver aí nesse cérebro? Perfeito Aqui essa região temporal é a região que a gente chama do sistema límbico Aqui do lado, isso Essa região temporal, lá dentro tem o sistema límbico É responsável pela memória Então quando a gente faz a ressonância Normalmente é um dado indireto O Alzheimer não tem um exame que você faz e tem certeza Como o câncer Você vai falar de câncer de mama, né? Que você vê a massa Mas você consegue ver uma atrofia Isso já é um sinal indireto da gente imaginar que esse paciente tem Alzheimer Tá, agora como é uma interrupção da comunicação Afeta também outras partes do nosso corpo, né? Porque o nosso cérebro ele vai transmitindo tudo aquilo que a gente precisa fazer Afeta a parte motora também? Também É na fase mais avançada Inicialmente começa com a parte da memória Posteriormente as capacidades ambientais Então muitas vezes o paciente tem uma dificuldade de aprender novos comandos Ou perde aqueles comandos que ele já tinha previamente, né? E posteriormente em fase mais avançada tem essa questão da relação social E como você falou, essas outras habilidades motoras Se começa com a fase motor pode ser outra doença É que nem teve agora o caso famoso do Bruce Williams Que ele começou com a fase da fala Quando a fala vai se perdendo Tem algumas doenças que a gente chama frontotemporal Que o mais clássico do paciente perder É a capacidade de relação social Então o paciente fala até bem A memória tá boa Mas o comportamento dele começa a alterar E aí justamente porque a atrofia não começa no temporal Como a gente falou Começa nessa região frontal Então os familiares falam assim Ele começou a mudar o jeito dele Então às vezes é uma pessoa recatada E começa a falar palavrões que não falavam antes O comportamento social começa a ser inapropriado E aí é outro tipo de demência São vários tipos de demências E o Alzheimer é um deles E o mais importante A maioria do quadro demencial Quase 70% é demência de Alzheimer Você disse que 30% dos casos de Alzheimer Eles têm uma relação com a idade A partir dos 80 anos 30% da população provavelmente terá Alzheimer Mas existe um fator de hereditariedade? Existe, mas não é tão grande A maioria das vezes são mutações esporádicas Então a gente começa a dizer que são os comportamentos Eu sei que você é fit, desacompanha lá no Instagram A alimentação é os fatores mais importantes Prática de atividade física O que você fala, quase um mantra Tudo que a gente vai falar de saúde é cientificamente comprovado Todo mundo que é uma pílula mágica, uma coisa, não existe Então o colesterol mais baixo O açúcar controlado, a pressão alta Todos são fatores preditores de você não ter Alzheimer Se você consegue controlar tudo isso Você sabe que atualmente eu me obrigo a ir à academia todos os dias Eu sempre me obriguei a ir à academia Eu sempre falei para vocês que eu encaro isso mesmo como obrigação Porque assim, eu acho até estranho Alguém falar que vai todos os dias Porque sente muito prazer Porque na verdade a cama da gente é uma delícia Principalmente de manhã cedinho Mas eu me obrigo a ir todos os dias E eu penso, eu tenho que prevenir o Alzheimer Perfeito Esse é uma das coisas que vem na minha mente Porque eu quero e vou precisar trabalhar bastante Eu dependo muito da minha capacidade cognitiva Da minha memória Então eu preciso fazer exercício físico Só eu, não todos nós A gente precisa A gente precisa se manter saudável A gente precisa se manter magro A gente precisa se alimentar bem Eu falo que é uma luta constante A gente vai ter mais facilidade Outras mais dificuldades Além disso que você falou É o estímulo cognitivo Eu costumo dizer que o cérebro é que nem um músculo Quanto mais você exercita Melhor você fica Por que a atividade faz tão bem? O coração bombeia melhor Chega mais sangue Tudo que o coração bombeia 25% vai pro cérebro Um órgão tão pequeno de um quilo e meio Ocupa tanto a capacidade da gente De glicose e de oxigênio Então você fazendo a atividade física melhora E também a parte intelectual Que você falou Você escreveu um livro Você gerou outras habilidades Que não estão no seu dia a dia Isso também ajuda Estudar Todos esses fatores vão ajudar Você prevenir e evitar teu Alzheimer Isso é muito importante Agora existem fases do Alzheimer Perfeito E aí começa sempre mais leve E o Alzheimer sempre vai chegar A última fase Ou às vezes não Às vezes nem vai até o fim Perfeito O que que acontece? É uma doença de curso muito longo A gente viu o VT Ela falou 10 anos Meu pai tem Então a doença vai Tem pessoas que evoluem por 3 anos Já tem um desfecho muito grave Até 20 anos Então imagina Estava falando de uma população idosa De 70 anos Então a pessoa pode viver mais 20 anos Então eu costumo falar pro familiar Se prepare e organize a logística Pra ele ter uma qualidade de vida Porque geralmente Os pacientes que chegam a essa idade De 80 anos Eles vão ver muitos anos Isso que pra família é difícil É E tem que se preparar inclusive Na parte legal também De assinar contratos De transferir conta de banco De fazer toda essa outra parte burocrática Porque você disse que também afeta a parte motora Então a pessoa provavelmente vai ter dificuldade Pra assinar Pra ler E até ele começa a ter uma responsabilidade Como você falou Se perder Às vezes ele pode ter um comportamento inadequado E as pessoas não entenderem Isso que você falou é muito importante Eu costumo falar Quando um paciente meu descobre um tumor Ou doença de Alzheimer Eu falo assim Toda família tem aquele que é mais emocional Tem aquele que é mais afetivo Tem aquele que é racional Então vai ter que se formar Em torno da pessoa Ajudar ele em todas as fases Porque normalmente Essa parte burocrática legal A família nem sabe Às vezes o que a pessoa faz O contrato que fez As contas que tem pra pagar E normalmente Quando é o casal de idosos A primeira coisa que ele fala A família fala isso Ele convive comigo há 70 anos Nunca esqueceu a conta Começou e esqueceu a conta Ai gente É um assunto triste Mas infelizmente A gente precisa tratar Sobre ele Aqui no nosso Vida Melhor Porque a gente quer ter Uma vida melhor Apesar dos desafios Esse é só um dos desafios Da vida Doutor me dá dois minutinhos Eu vou abrir Para as perguntas também Eu sei que a gente tem Alguns alimentos também Que a gente precisa Lembrar que são importantes Para evitar Para evitar Prevenção Não só do Alzheimer Mas de todas as outras doenças A gente volta em dois minutos Tudo bem Tá bom? Você continue comigo Porque a gente...